Música Celebração Lourão Valentil, a torno em ricas, heróis sirenei de sacrifício para Timor-Leste e a independência. E a âmbito celebração no aniversário Força Armada Libertação para a Independência Timor-Leste e Cafalentil no Behalau e Edifício Ministério de Defesa, Quartel-General Fatohada, sem festado o maior general FFDT-Li-Hateten, celebração, a torre lembra Timor-Lon Roto com o acto histórico heróis sirenei de Timor-Leste e a independência. Música 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 Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai Ractuir, Celebração no aniversário Badala Ratnulo Ressinualu, Criação Forças Armada para a Libertação Nacional Timor-Leste e Nemos, a torno em ricas, martir, sirenei de Mateona Barairane. Prestamos homenagem aos mártires e aos heróis que com sacrifício, lágrimas de suor pela nossa liberdade atual. homenagem aos homenagem aos homenageando-os também para os órfãos, as viúvas e viúvos, os pais e filhos, as irmãs e os irmãos que perderam os seus entrequeridos, para que o sono de Timor-Leste, livre e independente, pudesse ser hoje uma realidade nas nossas vidas. Celebramos assim, em momento solemne, com honras, medalhas e festividades, a glória de todos aqueles soldados anónimos, sargentos e oficiais que estiveram na frente de batalha da criação das gloriosas Falandil, semente de origem e de transformação das ou atuais forças de defesa de Timor-Leste, a quem confiamos a missão de defesa da integridade territorial, da soberania nacional contra qualquer ameaça interna ou externa que se apresente a nossa independência. Celebração refere, Presidente do Parlamento Nacional, José Festado Maior, General FFDTL, promove oficial superior FFDTL na Inlima, no primeiro sargento na Inida, segundo sargento na Inida, no estandarte Autoridade Marítima Ida. Celina Lopes, Tito Silva, Giamen.